Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Senta nessa mesa, coma desse pão Senta nessa mesa, coma desse pão Dava glória Senta nessa mesa, coma desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos Não adianta você me invejar Não adianta você me caluniar Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Não adianta você me invejar Não adianta você falar mal de mim Não adianta você falar mal de mim Não adianta você falar mal de mim Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim Senta nessa mesa como a desse pão Senta nessa mesa como a desse pão Tem mesa preparada para os meus irmãos O linguarudo fica calado aí Você não entendeu se eu sentiando glória Ó Ó profeta usar Ó Ó fofoqueiro fica calado aí Adorador Dá um glória aí Ó fofoqueiro fica calado aí Adorador comece a adorar Vai adorando aqui desse lugar Vai adorando aqui desse lugar Quanta gente que vem pro culto Quanta gente que vem pro culto Parecendo até um difunto Não abre a boca não dá glória a Deus Até parece que tá no time dos filisteus Mas eu vim aqui adorar Que nessa tenda Jesus vai mover Até o crente fio vai pegar Vai se encher de muito poder Quem acredita Dá um glória aí 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 Quem acredita Comece a adorar 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 Abre a tua boca, deixa pegar Deixa pegar, deixa pegar Deixa essa unção de Deus te tomar Deixa pegar, deixa pegar Deixa o vaso rodar Deixa pegar, deixa pegar Deixa pegar, deixa pegar Deixa pegar, deixa pegar Oh, deixa o vaso, deixa o vaso adorar Vai ficar me olhando assim Com esse olhar de coruja Vai ficar me reparando Até parece que quer me consertar Oh, meu irmão Eu vim aqui, foi para adorar Se você não quer Deixa o vaso, deixa o vaso adorar Oh, deixa, oh, deixa, oh, deixa o vaso adorar Oh, deixa, oh, deixa, oh, deixa o vaso adorar Oh, deixa, oh, deixa, oh, deixa o vaso adorar Deixa o vaso, deixa o vaso adorar Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Demônio que cai, demônio que cai Cada glória que tu dá, uma barreira cai Uma barreira cai, uma barreira cai Cada glória que tu dá, uma barreira cai Uma barreira cai, uma barreira cai Cada glória que tu dá, tua vitória vem Tua vitória vem, tua vitória vem Cada glória que tu dá, tua vitória vem Ela vem, ela vem, amém Levanta a mão e canta assim ó Glória, vai! A ponte dentro desse irmão tá do seu lado Diga pra ele assim Eu vim adorar Ao nosso Deus poderoso Diga pra ele e tu O que você veio fazer aqui? Diga pra ele Se veio pra olhar Fica olhando, fica Porque hoje Eu vou adorar 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 Abre a tua boca Comece a adorar O techo faz o macha O techo faz adorar O techo faz o macha O techo faz adorar O techo, o techo O techo faz adorar O techo O labaco da rabaxu daia O techo, o techo Pega! Deixa! 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 Fecha Olhe aí, olhe aí Olhe lá Olhe, olhe Olha aí O céu de Deus Ela tá aqui Olhe lá Olhe aqui Olhe ali Olhe ali Olhe lá Olhe aqui Olhe ali Olhe Olhe Adore a Deus O céu Está nesse lugar Cadê o glória Dos vencedores Cadê o glória De quem vai subir? Não, 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 não Você não entendeu Cadê o glória Dos vencedores Cadê o glória De quem vai subir? De quem vai subir? De quem vai subir? Pegue na mão Desse teu irmão Pega na mão dele Olha nos olhos dele agora Diga pra ele assim Hoje é proibido Sair daqui Se não for Abençoado por Deus Diga pra ele Olha pra mim, olha Vê se eu quero sair daqui Sem um milagre Diga pra ele Se depender de mim Vou receber agora Vou receber agora Vou receber agora Já começou Vou receber a minha vitória Olha aí A presença de Deus Já chegou aqui Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí A presença de Deus Já, já chegou aí Já chegou Já chegou lá Já chegou Já chegou aqui Já chegou O lá baixo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Dessa tendão Vou adorar Levanta, mãe, canta assim mesmo Vai Glória, vai! Vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Levante as mãos e dá glória aí Aplaude a Jesus e dá glória a Deus O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinta o poder que Deus agir É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É aceite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Este varão, varão de fogo dentro da congregação Quando Elias Quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseiro Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseiro Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Moisés subiu ao monte orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba o palmo de glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Música Receba, receba, receba este fogo Receba, 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 Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 O que é isso?